Nesse vídeo eu tenho 24 horas pra ficar muito assustador. Vamos sair do Atos menos assustador para o Atos mais assustador de todos. Para evoluir, temos que assustar villagers, golems e até meus amigos. Eu posso ainda encontrar monstros e ganhar poderes e até construções. Vou deixar todo mundo com muito medo. Fala galera, que é o Atos de hoje? Ah, o villager, o villager assustador! Que isso? Oh meu filho... Você arrancou a sua própria cabeça, o villager? Meu filho, isso aqui tá assustador demais. Tá muito assustador mesmo, eu tô com medo, eu vou embora. Não, não, meu filho, me siga. Você quer ajuda? Vamos tentar ajudar esse villager. Ele parece ser legal. Onde é que você quer calvar? Essa caixa? Essa caixa pra mim, eu não tô conseguindo minhas mãos, não para de mexer. Eu nem sabia que villager tinha os braços tão compridos. Pode deixar, isso parece ser uma caixinha legal. Eu vou abrir a caixa pra ti. Aí. Oh, tá saindo uma musiquinha. Ah, uma musiquinha, muito legal. Oh, eu adorei. Era só isso que você queria? Essa caixa tá quebrada. A música tá ficando meio estranha. Ah, a caixa tá quebrada. Não, essa caixa não tá normal. Isso tá estranho. Isso tá estranho. Ah, olha que apareceu. Um palhaço. Um palhaço malvado. Ele me matou. Olha a risada dele. Ah, eu vou voltar lá pra atacar eles. Olha o susto que você me deu. Ah, cabecinha de cone. O quê? Como assim? Você ficou do jeito que eu queria, cabecinha de cone. O jeito que você queria. Deixa eu ver. Ah, olha como é que eu tô. Eu tô assustador. O que você fez comigo, seu villager? Você tá tão bonito. Eu não tô nada bonito. Eu tô muito feio aqui. Ah, eu tomei susto com eu mesmo. Olha isso. Eu fui feito pra dar sustos. Não, villager. Como é que eu deixo de ser assustador desse jeito? Pra você voltar ao normal, você precisa dar susto em mobs. Mob, o primeiro que eu vou dar susto é você. Eu vou dar susto em você. Você não se assusta com isso? Tem uma vila ali. Então eu vou tentar dar um susto lá nos villagers da vila. Mas antes eu vou tentar assustar esse palhaço. Ah, eu tô com raiva desses monstros de terror. Eu vou atacar esse palhaço. Que... Ah! Então se ele me mata em um golpe, ele é muito forte. Não tente fugir. O único jeito é assustar todo mundo. Ah, ah, ah. Então a minha missão é sair assustando mobs. O primeiro mob que eu vou assustar são os villagers. Só que parece que eles sabem que vão tomar um susto e eles contrataram uma guarda pessoal. Eu preciso me esconder. Eles não podem me ver que senão eles vão me atacar. Porque eu virei uma criatura assustadora. Eu tô dando a volta na vila já que ninguém pode me ver. E olha, os guardas me viram agora. Eles tão vindo me atacar. Corre, corre. Os guardas tão meio bravos comigo. Eu me escondi aqui atrás. Parece que aqueles guardas sabem que eu vou dar um susto nos villagers. Mas tem uma casa que tá no meio da selva, escondida. Ela tá isolada de toda a vila. Tem um villager vivendo dentro dela. Lá ele tá sozinho. É perfeito, galera. Eu vou aqui pela selva. E eles não vão ver eu chegando pra assustar o villager. Olha só, eu vou entrar na casa do villager e assustar ele. Assustei o villager. Ai, ai, ai. Ai, o guarda veio defender ele. Ele tá com muito medo. Volta aqui, villager. Eu vou te assustar mais ainda. Vou dar mais susto nesse villager. Ai, tem um goleiro bem vindo me atacar. Volta aqui, villager. O villager correu até uma casa e se escondeu dentro dela. Olha, eu consegui subir no telhado da casa. E eles não tão me vendo aqui em cima. Agora que ninguém tá me vendo aqui em cima. Eu vou quebrar essa madeira. E eu vou entrar nessa casa pelo telhado. Olha, o villager tá ali no chão. O que ele tá fazendo? Eu vou chegar perto dele. Ué, ele tá chorando. Ele tá chorando. Ai, e os guardas? Os guardas tão me atacando. Eu preciso sair daqui. Eu preciso dar um jeito. Não, eles me mataram. Olha o que apareceu no chat. Parabéns. Você concluiu a missão e assustou o villager até chorar. Você ganhou um parque de terror. É esse que eu tô agora. Olha, tem o circo do terror. Tem aqui um negócio de água. Tem também um castelo. E uma roda gigante. Ah, eu posso assustar muita gente nesse parque de terror. Como você assustou muito o villager, você evoluiu. Eu agora sou o nível 2 de assustador. Olha só os meus brações. Você agora pode voltar na vila e assustar os guardas. É exatamente isso que eu vou fazer. Esse parque de terror vai ser a nossa casa. Mas por enquanto, o parque de terror tá completamente vazio. Eu vou chegar na vila e agora eu vou assustar os guardas. Quando eu cheguei perto dos guardas, todos eles se assustaram e começaram a fugir de mim. Sobraram alguns poucos guardas que não tem medo. Tem um que tá nessa casa e olha, ele tá me atacando. Ele não tem medo de mim. Então eu vou dar espadada nele. Eu consigo vencer ele só na espadada. Boa! Agora, deixa eu me esconder aqui atrás da casa. Porque o golem eu acho que não me viu. Meu objetivo é dar um susto no golem e deixar ele com muito medo. O golem tá tentando defender a vila e fazendo a roda dele pra ver se tem algum zumbi. Eu vou chegar aqui por essa casa, como quem não quer nada, e vou dar um jeito de assustar o golem. Ai, 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 ele não pode olhar pra mim. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, não. O villager. Ele continua chorando. E agora ele tá com a cabeça enfiada na parede. Esse villager não vai parar de chorar nunca. Vamos ver, cadê o golem? Ele tá ali. Ele tá ali. Vamos esperar ele virar as costas pra gente. E agora, eu vou chegar por trás do golem. O villager saiu da casa. E é agora. Nós vamos assustar ele. Golem! Ai, 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 ai. Ele tá muito medo. Ele tá muito assustado. Vem cá, golem, volta aqui. Volta aqui, golem. Eu sou só um monstro assustador. Eu vou te pegar. Venha, golem, venha. Volte aqui. Ah, o golem tá com muito medo. Ih, mas apareceu no chat que eu ainda não assustei o suficiente. Como assim? Eu já dei muito medo naquele golem. Será que isso não é o suficiente pra eu evoluir? Eu tenho que assustar mais pessoas. Eu andei até um posto avançado dos villagers. E encontrei um villager que mora em uma tenda perto dele. Ele tem só uma cama e um baú. É aquele ali. Aquele ali vai ser a minha vítima. Eu vou assustar muito ele. Será que ele se assusta? Vamos lá. Eu vou aproveitar agora que ele não tá olhando. Ih, eu vou chegar atrás dele e tentar assustar. Vai. Toma. Susto. Susto. Susto nos villagers. Ué, ele não tá assustado? Ai. Ai, ele tá atirando em mim. Ai, ele tá atirando em mim. Corre. Corre, corre. Grelny. Ai, quase que ele me acerta a flecha. Eu tô com a vida muito baixa. Eu preciso pensar outro jeito. Por que eu não consegui assustar o villager? Eu vou ter que pedir ajuda pro villager sem cabeça. Quer dizer, o que tá carregando a cabeça dele? Olha, eu encontrei o villager ali. Eu vou falar com ele. Oh, villager. Eu não tô conseguindo assustar villagers. Opa, meu filho. Eu posso te ajudar. Me ajuda. Como? O que que eu faço? Você é o hero. Hero? Quem é que é o hero? Se você usar isso perto dele, ele vai se assustar, eu te garanto. Deixa eu tentar. Esse. Ai. Nossa. Esse é assustador mesmo. Ele tem até uma linguinha. O que eu vou fazer é colocar esse bicho embaixo da cama. Vem cá. Vem cá. Eu vou matar ele pra pegar o morphe. Eu posso até me transformar nele. Vai. Mata. Mata. Aí. Desbloqueei a identidade do hero. Agora eu posso me transformar nessa criatura. E é assim que eu vou assustar o villager. Aqui na barraca do villager, o villager foi dormir. Eu acho que ele tá bem despreocupado. E ele tá até segurando um frango na mão. Eu nunca vi um villager segurar um frango na mão. Mas o que eu vou fazer aqui é sair debaixo da cama dele. Vamos ver onde é que eu consigo ficar pra ficar aqui embaixo. Pode ser bem aqui. Isso. Vai ser exatamente aqui. Vou ficar desse jeito e esperar o villager acordar. Vamos ver. Eu tenho que fazer um barulho. Aí. Acordou. Acordou. Ai. Ai. Socorro. Meu Deus. Olha. Ele tá correndo. Ele tá correndo de mim. Volta aqui. Villager. Volta aqui. Ele tá com muito medo. Agora. Ai. Ai. Ele tá tirando flecha de volta. Você está ficando muito assustador. Eu acho que eu evoluí. Deixa eu voltar sem eu. E olha só. Eu evoluí mesmo. Agora eu tenho um bocão pra assustar. Pra assustar quem? Boa pergunta. Quem é que eu vou assustar? Eu já assustei os pillagers. Já assustei os villagers. E já assustei os golems. Não é qualquer mob que se assusta. Tipo o porco. Se eu tentar assustar o porco... O porco nem se importa comigo. Aí. Agora. Agora. Eu vou assustar ele. Toma susto, porco. Toma susto. Ele não se assusta. Porco. Você não tem medo. Ele nem se importa comigo. Tartarugas. Eu vou tentar assustar tartarugas. Será que elas se assustam? Oh tartaruga. Olha pra mim como eu sou assustador. Essa ali ficou com medo. Essa ali ficou com medo. É, ela voltou pro mar. Mas as outras duas não tão nada com medo. Agora eu encontrei uma galinha. Uma galinha botando ovos. Vamos lá tentar assustar ela. Boa galinha. É, eu acho que a galinha ficou um pouco assustada com o nosso poder. Você está muito assustador. Agora procure um amigo e transforme ele em inimigo. Eu preciso então encontrar um amigo pra sair assustando ele. Eu tenho que dar susto no meu amigo. Eu não sei se tem algum amigo online no servidor. Eu vou perguntar pro senhor do mal. Esse aí sim me dá medo. É, eu tenho um pouco de medo de falar com ele. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar dando susto. Oi, oi senhor do mal. Eu estou procurando um amigo pra assustar. Olha aqui o que eu sei fazer. Olá. Oi. Nossa, que susto absurdo. Você tomou susto? Eu sou muito assustador, né? Eu estou procurando um amigo meu. Pra eu assustar. Um amigo? É, algum que seja bem medroso. Pra eu chegar e mostrar o meu bocão. Ai, que susto. Tem um amarelinho que leva susto à toa. Eu quero ir atrás dele. Onde eu encontro? Toma isso aqui. Obsidian e uma pederneira? Você não sabe? Você pode não saber, mas eu sei. Eu sei. Já que ele me deu obsidian, deve ser no nether. O meu amigo deve estar no nether. Agora, quem é que é o meu amigo amarelinho que toma bastante susto? Se vocês sabem quem é esse amigo, diga aí nos comentários. Quero ver se vocês acertam. Quem errar o amigo vai tomar um susto meu. Portal completo. Vamos acender ele. E dar susto nas criaturas do nether. O meu portal no nether deu direto pra uma casa. Uma casa no nether. E ela é do meu amigo meu, o Furious. Ai, cheguei no nether. E olha, olha o Furious lá correndo. Ai, eu vou assustar ele e ele vai tomar susto. Ele vai tomar susto de mim. Só que, olha só, essa é a casa dele. E eu tava pensando, eu poderia fazer alguma coisa pra assustar ele em casa. Vamos olhar o que tem dentro da casa dele. Talvez tenha alguma coisa... Que barulho é esse? Ai, 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 o bicho do nether. Sai, sai bicho do nether. Eu vou te assustar, eu vou te assustar. Vem cá, bicho do nether. Vem cá, vem cá. O que foi? Você quer falar comigo? Vem, garotinho, eu quero te dar o poder. Poder? Que poder é esse? Ai, você tá rostando. Ele tá rostando. Ele tá brabo. Você agora vai poder virar essa casa? Virar a casa? Como assim? Ai, não é que funcionou mesmo. Eu me transformei na casa. E olha, quando eu caminho, saem as perninhas ali de baixo. Funciona, funciona. Eu vou embora. Ele sumiu. Ele desapareceu. Mas galera, agora que eu sou uma casa, eu sou a casa do Furious. Pra isso ficar legal, eu tenho que tentar fazer essa casa que ele tinha antes sumir. Eu poderia quebrar bloco por bloco. Então o que eu vou fazer é colocar TNT aqui dentro e fazer a casa dele explodir. Uma TNT. Vou colocar outro bloco de TNT aqui embaixo pra ela não cair e ativar de cima. Boa. Agora a gente vem aqui de fora e explode a casa do Furious. Boa. E agora que eu quebrei a casa do Furious, eu vou tentar ficar parado na exata posição que ela tava. Acho que era mais ou menos aqui. Eu só preciso esperar ele voltar da mineração. Que que é isso? Alguma coisa explodiu aqui? Minha casa é minha casinha. Minha casinha que deu tanto trabalho que eu consegui esses materiais novos. Ah, mas ela tá intacta. Tá perfeita ainda. Que maravilha. Olha, o Furious chegou. Ele vai tentar entrar. Ele vai tentar entrar. E eu vou girar. A porta não... Ué, a casa se mexeu? A casa se mexeu? Como assim? Agora eu vou girar pra trás. A casa tá mexendo ou eu tô ficando doido? Eu acho que eu tô ficando biruta mesmo, né? Morar aqui no Nether é uma coisa, viu? Aí, agora eu girei de novo. Deixa eu abrir a porta. A porta não abre. Ele tenta abrir a porta e ele não consegue. Agora eu vou caminhar. Olha a casa não. Eu vou caminhar. Ai, eu caí. Nossa, ele caiu. Ele caiu lá embaixo. Ele tomou um susto e caiu. Calma, vamos parar no mesmo lugar. Pra ele pensar que foi a alucinação dele. Vou ficar parado exatamente no lugar onde tava a casa antes. Oxi, a casa tá aqui. E eu acho que eu tava ficando biruta mesmo. Eu tô maluco. Eu realmente tô maluco. Agora, agora é a hora. Eu vou correr dele. Eu vou sair correndo. Oxi, a casa tá correndo. Oxi, a casa pegou fogo. A casa pegou fogo, como assim? Ela saiu pulando. Volta aqui, minha casa. Eu vou correr. Eu vou fugir dele. Eu vou embora. Volta aqui, casa. Volta aqui, volta aqui. Eu tô quase pegando ela. Agora, agora. Eu vou me jogar na lava. Pronto, me mudei pro criativo. Sumi. Agora eu vou mudar pro Spectator. Minha casinha. Não. Pronto, tô aqui embaixo da lava. E agora, o Furious vai pensar que a casa dele fugiu e se jogou na lava. Eu virei eu assustador de novo. E o Furious tá lá pensando que a casa dele morreu. Vamos mandar uma mensagem assustadora no chat. Casa de Furious morreu. Essa mensagem vai aparecer pra ele também. Oxe, a casa de Furious morreu? Como assim? Minha casinha morreu. Agora eu vou voltar pro mundo normal e vou ficar esperando o Furious sair do portal. Olha, ele chegou. É agora. É agora. Vou assustar ele. Ai, que que é isso? Meu Deus. Corre. Ai, que bicho feio. É o Atos. Horrível. Ai, meu Deus. Corre. Se esconde. Ele foi pra baixo da água. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Antes que ele veja pra onde a gente foi. Cadê? Cadê? Pra onde o Atos foi? Sumiu. A criatura sumiu. Agora eu vou colocar umas placas que levam até o meu parque de terror. Eu preciso fazer isso pra deixar o Furious muito assustado. Vamos colocar umas placas dizendo. A primeira vai ser. Siga as placas. Aí, aqui pra cima, eu vou colocar outra. Você está indo na direção certa. Vá em frente até a próxima placa. Perfeito. O Furious começou a encontrar as placas. Siga as placas? Como assim seguir placa? Que placa? Tem uma aqui. Tem outra ali, ó. Você está indo na direção certa. Vai em frente na próxima... Placa? Que tanto de placa é essa? Cadê a próxima? Pronto. Última placa colocada. Você chegou no parque de diversões. E agora eu já tenho meus amigos aqui. O Villager Assustador 1 e o Villager Assustador 2. Eu acho que ele não tá muito bem. Ele tá com um pouco de dor no braço. Mas vamos lá pra dentro que eu vou me preparar pra minha função principal. Que é assustar o Furious. E ficar cada vez mais assustador. Você está quase lá. Eu tô quase lá. O que que é isso? É um parque de terror? Hoje eu só tenho muito medo disso. De palhaços. Eu queria evoluir pro próximo nível e ficar mais assustador ainda. Mas como eu não tô conseguindo... Olha, um trabalhador do parque. Eu vou falar com ele. Oi. Oi senhor. Oi, oi. Oi, tudo bem? Não tá nada muito bem. Mas eu queria um poder. Um poder pra assustar meu amigo. Poder? É. Um poder tipo assim. Isso, um poder assustador. Eu vou te dar um poder agora de transformar em qualquer palhaço. Oh, eu quero. Eu quero. Oh, oh, oh. E deu certo. Eu me transformei em um palhaço do mal. Muito obrigado, bichinho estranho. Agora eu preciso me esconder em algum lugar. Que eu vi que o Furious tá vindo. Olha só, tô entrando aqui no circo e tem já uns animais. Mas esse é o lugar que eu vou ficar. Aqui dentro. Tem até um palhaço gigantesco. Eu vou ficar escondido aqui em cima da entrada. Quando o Furious aparecer, eu vou pular em cima dele. Eu tenho muito medo de tudo isso. Olha só, ali tem um dragão. Eu tenho medo de dragão também. Mas o que eu tenho menos medo assim... Na real, eu tenho medo também. É o circo. Tem um bicho ali gritando. Corre, corre. Vou pro circo logo. Eu tenho até umas ovelhinhas aqui, ó. Se tem ovelhinha, tá tudo bem. É agora, o Furious entrou. E é agora? Eu vou assustar ele. Ai, isso. Vem cá, Furious. Vem cá, eu vou te pegar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, um palhaço. Corre, corre. Ai, meu Deus, corre. Corre, ele tá vindo atrás de mim. Eu não tenho saída. Quebra, quebra, quebra. Ai, me matou. Eu acertei ele. E matei ele. Só que aí não apareceu que fui eu, que foi o Atos que matou. Apareceu que foi o palhaço. Eu renasci aqui bem no meio do parque. Agora eu vou pra aquele toboágua ali. Será que o Furious tem medo de fantasmas? Eu vou virar essa moça aqui, que fica sentada assim. E quando ele menos esperar, eu vou sair voando. Olha, ele tá andando ali. Vamos ficar bem aqui no canto. Eu vou cair na frente dele. Oxi, tem uma moça aqui. Ó, moça, tudo bem? Tudo bem com você, moça? Levanta, levanta aí. Moça, pare de chorar. Agora eu vou desaparecer. Oxi, a moça sumiu. Ela sumiu, ela sumiu. Ela ficou invisível. Tem um barquinho aqui, ó. E eu vou pegar esse barquinho aqui, ó. E vou tentar subir naquele toboágua. Será que dá pra eu não poder subir nesse toboágua? Deixa eu ver se dá pra eu não poder subir. Sobe, sobe, sobe. Sobe, o barco afundou. Não dá não, não dá, não dá. Tem que ser de a pé mesmo. Olha, o Furious tá tentando subir aqui em cima. Ele quer descer o toboágua. Eu vou me transformar em outra criatura. Eu tô quase evoluindo de nível e indo pro nível mais assustador. O Furious tá vindo. Eu preciso pensar um jeito de assustar ele. Esse cara aqui entende de assustar. Senhor, senhor, me ajuda. Eu preciso assustar meu amigo. Opa, meu filho, tudo é bom? Eu sei uma maneira. Eu posso te deixar de uma maneira mais assustadora possível. Como assim? Mais assustadora que isso. Ah, você vai... Você virar. Ai, o que você tá fazendo com as minhas pernas? As minhas pernas são funduando. Você vai virar um animal. Você tá maluco? Um animal, eu tô me transformando. Ah, aí, me transformei. Nosso olho, o tamanho disso. E agora você vai assustar seu amigo. Ah, muito bom. Olha quem morei. Não, não, tá doido, senhor. Tá, eu preciso me esconder. Eu preciso vir aqui pra baixo. Eu vou tentar ficar o mais escondido possível. Enquanto o furo, eu sobe. Tô quase chegando. Cheguei. Boa. Agora eu vou nesse verde aqui, ó. O furo chegou aqui em cima. Tem um barulho estranho aqui. Ai, vou assustar ele. Meu Deus. Ai, um bicho feio aí. Ainda bem que o bicho ficou enganchado. Agora, vou assustar ele. Vai cá fora, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Ah, eu caí. Ele pulou lá embaixo e caiu. Ah, mas eu deixei ele muito assustado. Ele tá com muito medo. Você deixou o seu amigo muito assustado. Eu sei. Eu assustei muito ele. E agora eu mereço. Sim. Você merece. Evolua. E eu evoluí. Eu tô no nível mais assustador de todos. E agora, com o último nível, eu também ganhei um parque de diversões de terror no meio do oceano. Esse parque de diversões é muito mais assustador que o primeiro. Vamos fazer assim. Cheguei aqui na frente dele. E agora eu já vou setar o spawn point do Furious pra aqui na frente. Agora pro Furious vir pra esse parque de terror, eu vou matar ele no comando. Barra kill Furious. Isso aí. Matei. Onde? Como assim eu morri do nada? Onde que eu apareci? Que lugar é esse? Olha só. Não tem como ir pra outro lugar. Só aqui. Nossa. O que que é isso? É um portal? Eu acho que eu vou entrar nesse portal. Eu vou entrar nesse portal. Ele tá vindo aí. Eu vou assustar ele. Eu vou assustar ele. Toma susto. Toma susto. O que que é isso? Ai não. Meu Deus do céu. Ai que susto. Corre, corre. Ai meu Deus. Corre. Corre. Ele ficou com muito medo. Agora eu vou vir aqui pra trás e eu vou brincar no carrossel. Oxe. Como assim? Ele tá brincando aí no carrossel. Olha que monstro grande. Ele tá dando um susto. Nossa. Me dando muito medo isso. Ah não. Tomara que isso aqui seja só um sonho. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai. 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 Para com isso. Para. 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 Acorda. Acorda. Corre, 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 corre. Ai meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Ah. Assustei muito ele. Assustei muito ele. Agora eu vou vir aqui por trás. Ele tá com muito medo. Ele ficou com muito medo. Vamos agora pensar um jeito de assustar ele diferente. Sem usar a minha última evolução. Ahaha. Eu tenho que pensar outro jeito. Olha só. Te encontrei. Oi. Eu tô me divertindo muito. Você assustou muita gente. Atos. Eu estou de olho em você. E você agora vai voltar ao normal. Não. Eu não vou voltar ao normal coisa nenhuma. É muito legal. Eu sei esse monstro assustador. Ah é? Por bem ou por mal. Por bem ou por mal. Então eu vou atacar você. Toma. Toma ataque. Matei. Matei ele. Eu não vou mais voltar a ser o Atos. Eu quero ser essa criatura assustadora. Aquele outro bicho tinha me dado a habilidade de virar palhaço. Eu vou me transformar num palhaço muito assustador. Eu vou entrar nesse palhação aqui. Por mais que eu tenha medo de palhaços. Ah é? Você tem medo de palhaço? Meu Deus. Então eu vou te pegar. Meu Deus. Ai. Pula. Pula. Ele caiu. Ele caiu lá embaixo. Eu virei esse palhaço muito assustador. E agora eu vou voltar a ser o assustador. Tomem cuidado. Porque senão vocês podem tomar um susto do Atos assustador. É isso aí. Deixa o like e se inscrevam. Fui. E aí. Fui. 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 Obrigado.